Música Deus, Tu sabe o que há de acontecer nesse meu dia? As chamadas que irei de responder e as situações não vividas que enfrentarei. Por isso, eu lhe suplico, dê-me velocidade para atender tão rápido quanto os anjos. Guie as minhas mãos em meus procedimentos. Para todos aqueles que pedem por socorro, eu possa ir resgatá-los. E para aqueles que eu não consiga, que a minha oração chegue a tempo. Ajude a salvar-me a todos quanto eu consiga. E que seja minha a última face, que vejam os que não puderem serem salvos. E que vejam em meus olhos a manifestação do Teu amor pela humanidade. Amém. Música Bom dia, mãe. Beleza? Beleza. Tinha mãozinha eliminado ontem. Ah, puxa vida, cara. 3 a 0. Ah, deu nem tempo de ver, cara. Tava lá com a criançada lá. Vai, Tigrão. Com o teu cabelo também? Vai. Com o teu cabelo também? Vai. E a boca? Melhorou? Ah, melhorou, cara. Tem que melhorar, né? Porque depois de duas voadoras daquela no pronto-socorro lá, não é essa. Mas fui no dentista lá, olhou o aparelho, deu tudo certinho. Eu fui para outro dia para ir para a igreja lá com a boca toda inchada, né? Mas deu certo. Mostrei a boca no atendimento que a gente realizou no plantão passado, né? A uma vítima que estava em surto. Aí a gente conduziu ela até o pronto-socorro. E chegando lá ele descompensou. E foi necessária a contenção física, né? E na hora da gente fazer a contenção física, infelizmente, sobrou dois chutes na boca para mim, sabe? Mas é coisa da profissão. Energência não escolhe hora e nem dia. A gente chega assim com o estado de espírito, assim, opa, a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Já chego preparado. Já chego vestido, macacão, né? Porque só de pisar na base, às vezes o condutor já sai com a ocorrência. Nil, ocorrência, só está te esperando. Desde o momento que você chega aqui, a adrenalina já sobe. Porque se você chegar aqui, a gente é imprevisível. A gente não sabe. Pode estar aqui e ficar aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis horas sem nada. Mas pode chegar e já sair num acidente, num baleado, num choqueado, entendeu? Então, quando está dirigindo, a adrenalina é lá em cima. É lá em cima, é direto. A adrenalina é total. É um acionamento de uma gestante com dor abdominal, né? A regulação pediu para a gente lá estar avaliando a sua paciente, ver qual o procedimento, qual a medida que a gente vai poder estar fazendo por ela. Vamos nessa! Esse atendimento que a gente está indo realizar foi considerado como classificação amarela, né? Num nível de cinco cores. É um atendimento de complexidade intermediária, né? Ele não é nem muito grave e também não é menos urgente. Então, a gente procede o deslocamento com agilidade, mas assim, de forma tranquila. O meu paciente foi avaliado via telefone pelo médico regulador e a gente vai dar essa atenção. É um tipo de atendimento, assim, que às vezes a própria população faz de uma forma indevida o uso não correto do serviço. Uma gestante, assim, na primeira informação aqui, que está sem sangramento, está com sete meses, uma queixa de dor abdominal uma semana, a gente chegou aqui e ela está tomando banho, está tranquilo. Entendeu? É assim, é uma das coisas que congestiona o serviço. Às vezes uma pessoa faz um acionamento indevido contra uma coisa no telefone e chega aqui a outra coisa. Um atendimento que daria para ir de carro, daria para ir de táxi, mas infelizmente aciona o outro correto. Mas vamos lá. Estamos aqui. No SAMU, a gente fala que o SAMU é a porta da obra, chama a gente para tudo. Mas segundo as diretrizes do Ministério, que fala, ocorrência de origem clínica, traumática, psiquiátricas, obstétricas, pediátricas. A gente vai para tudo quanto é tipo de ocorrência. Que pena, a gente pensou que ia nascer e ia fazer um parto. Não foi dessa vez ainda? Que luxo. Fique devolvendo a lei para a segunda dela. Mais uma missão cumprida. Igual assim, é um atendimento mais tranquilo, tem um quesito social, porque a família relatou não ter condições para estar sendo removida por meio dos próprios para o hospital. E a gente mesmo assim fez o atendimento orientado pela regulação médica, procedemos da melhor forma possível. Agilizamos aí para não perder muito tempo no percurso e ficou bom para todo lado. A gestante está entregue sob cuidado para ser avaliada mais adequadamente e a gente está pronto para outra aí. Com a comunicação central aí da liberação da viatura para a próxima ocorrência, se tiver lá na tela. Léo! Missão cumprida. Está entregue. É no centro? Ele está desacordado? O senhor vai falar com o médico, tá? Só aguarda na linha aí, tá bom? Fala que o paciente rompeu a pístula. Só pedi para o senhor fazer o seguinte, só colocar ele de lado para ele não se machucar, se conseguir virar ele de lado para ele não engolir essa saliva e bronco aspirar. Você pode virar de lado, você pode, tá? Você coloca ele assim para mim, porque a minha ambulância vai estar indo aí agora, só preciso que você me ajude nisso, tá? Aí qualquer coisa que acontecer diferente, você me liga de novo, tá? A princípio, coloca ele de lado até a ambulância chegar. O telefonema chega na ligação, pedido sobre o horário dos telefonistas, passa para o médico regulador, o médico verifica a gravidade do chamado e determina qual unidade, tipo o suporte básico ou avançado, e a prioridade dos atendimentos. E aí eu aciono os veículos na rua, aciono as ambulâncias, faço os chamados para eles. Esse aqui é um sistema de GPS, onde a gente consegue controlar a localização das viaturas, o quanto ela demora para chegar ao local e também a questão do trânsito, a gente consegue pegar o trânsito, assim, local que tem engarrafamento, desviar o carro, caminho mais fácil, a gente consegue tudo isso com um sistema de GPS. Nilberto, evento 103, 31, 38, uma convulsão, tá ok? O paciente em convulsão do mercado popular, bairro Vila Santa Cecília, que é paciente em via pública, convulsão. A gente recebeu um chamado, classificado como vermelho. Já estava de uma pessoa caída em via pública e inconsciente, com dificuldade respiratória. A gente recebeu um chamado, classificado como vermelho. A gente se tratava de uma pessoa, aparentemente, população de rua, usuário de entorpecente e bebidas alcoólicas. Mas, igual eu falo, a gente está ali, é para ajudar a pessoa, é para julgar a pessoa. Se ela é usuária de droga ou álcool, foram escolhas que ela fez. A gente não está ali para criticar ela pelas escolhas, mas sim ajudar. É como se, tipo assim, a gente tivesse assim, olha, você está morrendo, mas a gente está tentando te dar uma segunda chance para você virar esse jogo. Senhor, o senhor consegue me ouvir? Qual que é o senhor, mano? Senhor! Começamos a fazer os primeiros procedimentos ali no local e definimos em comum acordo qual unidade seria receptor, porque hoje em dia a gente tem que avaliar qual unidade tem condição de receber, porque devido à superlotação do sistema, a gente chegar em uma unidade lotada, o paciente não ser assistido do modo correto. Então, ela julgou que a unidade do caso de conforto seria a mais adequada para estar recebendo ele naquele momento por estar mais próximo e leito disponível. A gente procedeu com o deslocamento para lá. O paciente foi entregue na unidade de saúde aqui do caso de conforto, né? Estava sob cuidados da equipe médica local. E, por coincidência, encontramos aí o pessoal dos nossos companheiros de plantão, a nossa equipe. Então, é o gosto mesmo pela profissão, porque é mais do que conhecer alguém diferente, mas é você poder ajudar alguém que justamente você não conhece. E quando você trabalha com uma coisa que você vê o seu resultado e que faz total diferença na vida desse paciente, é muito gratificante. E aí, gente, aqui é refrigerante zero, é Geração Saúde, que a gente tá me ouvindo de Geração Saúde hoje. Hoje eu não tomo refrigerante no prontão, não, né, amigo? Comidinha que a mamãe faz, dentro do potinho plástico, almoço e janta já separaram. É, e desde pequeno ele já nasceu bem gordinho, né? E continua engordando e, eu não sei, né? Claro, mãe também tem culpa, porque é mãe que põe a comida na mesa, né? E eu ficava, assim, apavorada de ver ele só engordando, né? Eu me deparei, assim, aos meus 17 anos com 175 quilos, né? Aí, a causa de eu ter entrado em depressão. Os meus tios eram meus referenciais positivos de homens. Eu falo assim, quando eu crescer, quero ser que nem meus tios. Servir no exército, ser um trabalhador. O meu sonho era servir ao exército. Os meus tios eram meus heróis. Eu queria ser um herói da nação também. E quando eu fui me apresentar para o serviço militar e eu fui dispensado por incapacidade devido ao excesso de peso, meu mundo desabou ali naquele momento. Muito difícil. E já médico, nutricionista, endocrinologista. E tentei várias coisas e nada ia, na verdade, dava certo. Ele fez até bariátrica, né? Aí voltou a engordar. E quando eu vi, ele emagreceu. Aí que ele começou a engordar de novo, sinceramente, tinha momento que eu chorava aqui na máquina, entendeu? Ficava muito triste, porque eu falava assim, poxa vida, tanto sacrifício e não adiantou nada. Né? Começou a engordar de novo. Aos meus 21 anos de idade, eu tinha 227 quilos. Foi assim, o fundo do fundo do poço mesmo, onde assim, eu quase morri. Quando eu comecei a me reeducar na alimentação, comecei a fazer atividade física, esse lugar aqui foi um lugar muito marcante pra mim. Foi um lugar que eu, bem estratégico, né? Eu passo o plantão ali na base, o avô em frente, eu já saí do plantão e vinha pra cá. O Gilberto chegou aqui com 171 quilos e ele foi um desafio muito grande, né? Porque a nossa balança é até 150 quilos e aí a nossa fita também não comportava a largura dele, né? E aí a gente começou com avaliação, a gente começou com um treino muito leve, porque a gente não sabia como é que o organismo dele ia se adaptar a tudo isso. Ele nunca tinha feito nenhuma atividade física, então era um trabalho não só nosso, mas dele principalmente. Depois de uma jornada aí de 24 horas aí de APH, rua, né? Atendimento, noite, não tem como fugir, né? A academia já tá aqui perto e a escolha que eu fiz é já vir direto, porque eu já tô ligado, tô na adrenalina, antes de descarregar a última adrenalina aqui, a última carguinha aqui, vai até dar um sono tranquilo, uma sensação de bem-estar. Às vezes eu até fico conversando com ele, Nil, vai em casa, dorme um pouquinho, descansa. Às vezes eu vejo que ele chega aqui na academia, é fadigado, às vezes meio sonolento, mas ele é muito guerreiro, ele é muito esforçado. E ele chega aqui, ele faz o treino dele, ele não tem preguiça, pra ele não tem tempo ruim, não importa se tá muito quente, se tá chovendo. Hoje, quando eu me vejo no espelho, eu me enxergo assim como uma melhor versão de mim mesmo, né? Que eu consegui chegar, né? Consegui essas pequenas conquistas, pequenas coisas aos olhos de muitos, mas pra mim grandes barreiras, grandes muralhas que eu consegui superar, né? Vamos que vamos, o show tem que continuar, time que tá ganhando no semestre, vamos continuar puxando peso, fazendo a beleza de manutenção, pra continuar pegando as macas, vestir o Macacão M, pra ficar bonito na foto aí. Tá com muito fome? Muito pesado plantar hoje? Começo de tudo pra sair lá do chão. Foi quando a minha mãe, assim, não desistiu de mim. E Deus nunca desistiu de mim, Ele sempre acreditou em mim, quando ninguém acreditava em mim, Ele acreditou em mim. Ela começou a orar comigo, ela falou assim, pega a sua vida, pra Deus, recebe Jesus, Ele vai mudar a sua vida. Eu fui, até então eu tinha experiências, assim, eu tinha informações sobre o Senhor, sobre Deus, mas de experimentar isso de perto, não tinha, né? Foi a partir dali, desses 21 anos, eu falei assim, Deus, minha vida tá uma desgraça. O que você pode fazer com isso aqui? Aí eu falei assim, Deus, o que você pode fazer? Por mim aí. quero andar contigo. Aí ele falou assim, Deus, tu morreu agora comigo. Então somente se esforça, que tenha bom ano, e acredita em mim. Começa a seguir os princípios que tá dentro daquele livro ali, que é uma palavra. Começa a seguir aquilo ali. Não se preocupe, mas eu tô fazendo com você, não se preocupe. É, eu vou se confundir. O que você pode fazer? Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, Eu consigo deixar Deus de fora, porque muita gente, assim, tem gente que não acredita em Deus, tem gente que, a maioria da população da Terra acredita em Deus, mas assim, eu, só pra não viver aqui, Deus existe, porque senão eu não estaria aqui. Assim, eu não tenho como, assim, deixar ele de fora, porque ele é a razão do meu viver, porque quem teve depressão, quem teve depressão, viveu 227 quilos, viveu um momento muito negro na vida. Eu falo que, o mesmo coturno que eu piso, lá na valeta, na terra de chão batida, no meio do lixo, é o mesmo coturno que eu piso, no porcelanato, na casa do rico, é o mesmo coturno que eu piso, no chão de madeira encerada, lá na área nobre da cidade. Então, o Samuel, ele não tem barreiras, não tem fronteiras aqui no Brasil. Fala comigo, o que que é? Ok. É muito importante ser um serviço gratuito para a população, porque, ao mesmo tempo, eu estou falando, saúde, ela não escolhe classe social, não escolhe credo religioso, não escolhe nacionalidade, tem que ser um serviço fácil, acesso para todos. Eu sinto assim, o trabalho no Samuel, eu falo assim, que é um trabalho missionário, né, é uma missão que Deus me deu, né, é uma oportunidade, assim, eu brinco, eu faço até uma alusão, assim, que a oportunidade de ser um herói da nação, eu brinco assim, que, isso aí, isso aí, torcendo, eu fui um herói da nação com uma McLaren vermelha e branca, Deus me deu a oportunidade de ser um herói da nação com uma ambulância vermelha e branca. eu faço isso até o último dia da minha vida, eu vou morrer fazendo isso. Esse Deus, Ele fala assim, você quer morrer como? Eu falo assim, Deus, eu quero morrer salvando uma vida, até na minha morte, eu quero morrer salvando uma vida, Boa tarde, galera! Boa tarde, galera! Devagar! Você vai respirar e desmaia. Viva, potei, potei, potei. Potei, potei, potei. Potei, potei. Potei, potei. Potei, potei. Um, dois, um, dois, um, um. Tem que devagar. Somos isso!